Nesta segunda-feira, 23 de setembro, acontece aqui em Brasília de Minas a grande inauguração do Magazine Luiza. A loja está lotada, uma grande ação de vendas. E eu estou aqui ao lado de Luiz, gerente do Magazine Luiza. Luiz, uma ação de vendas especial, uma inauguração especial. Magazine Luiza chegou? É isso aí, Magazine Luiza chegou com tudo. Hoje, grande venda de inauguração, né? Cobrimos qualquer preço, preço de site, preço da concorrência. Não tem para ninguém não, Fernando. Hoje é só Magazine Luiza. Explica para a gente como é essa loja no segmento virtual. E a gente já viu que as pessoas agradaram aqui, né? O pessoal está chegando, senta na mesa, o vendedor atende ali, mostra para eles o produto, a qualidade. Entregamos na casa do cliente diretamente. E se for celular ou tablet, temos a pronta entrega aqui. Eu estou aqui ao lado de Gabi Araújo. Ela é digital influencer. E fez publicações aí no Instagram, no Face, sobre a chegada do Magazine Luiza. Gabi, fala para a gente da importância da chegada de uma loja como essa, que é a cidade de Brasília de Minas. Eu acho que Brasília de Minas ganhou um presente com a chegada do Magazine Luiza. Primeiro, que gerou emprego para muita gente. E segundo, que a oportunidade de comprar por um preço em conta os produtos. Eu acho que o pessoal está muito empolgado, eu também estou muito empolgada. Eu acho que vai ser muito sucesso. Gabi, o Magazine Luiza tem uma mídia diferenciada, né? Inclusive valorizando bastante as pessoas que trabalham com o marketing digital aqui na cidade. Isso é importante, né? É muito importante. O pessoal aqui em Brasília está começando a valorizar isso, né? E como a loja é virtual, eu acho que deu super certo essa parceria, assim. É inovação, né? É uma coisa diferente aqui para a cidade. Eu estou aqui com o Marcelo Genaro, ele é gerente regional do Magazine Luiza. E vai falar para a gente dessa chegada da loja Brasília de Minas. Uma rede que já tem mais de mil lojas no Brasil. Chega a Brasília de Minas é uma satisfação para vocês, né, Marcelo? Com certeza, pessoal. Primeiramente, assim, é um prazer estar aqui falando com vocês. E essa chegada aqui em Brasília de Minas, assim, é maravilhosa. O Magazine Luiza aqui, igual você falou, hoje nós estamos completando 1.022 lojas espalhadas em todo o território brasileiro. Então, chegar aqui em Brasília de Minas, para a gente estar sendo mais uma realização de sonho. Eu que trabalho no Magazine Luiza há 16 anos, já fazem mais de 8 anos que eu atuo no estado de Minas Gerais. Então, está sendo um grande privilégio estar abrindo aqui a loja hoje. Porque o pessoal de Brasília de Minas é muito acolhedor. Então, casa com o jeito o Magazine Luiza. Está sendo muito bom estar abrindo essa loja aqui hoje. Marcelo, os smartphones viraram uma febre mundial. E o Magazine Luiza não quer que nenhum brasileiro não tenha o seu smartphone de qualidade. Porque a loja é campeã em tecnologia, né? Eu gostaria que você falasse para a gente dessa campanha Smartfonizando do Magazine Luiza. É isso mesmo. Pessoal, a ideia é smartphoneizar toda a população. Então, assim, você que tem aí dentro da sua casa aquele aparelho antigo que às vezes a gente não está usando, a criançada está até brincando. Aqui no Magazine Luiza ele vale dinheiro, vale desconto. Então, você pode trazer esse aparelho usado aqui no Magazine Luiza. E aqui hoje, nessa inauguração, os descontos chegam até mil reais. Quer dizer que aquele aparelho está parado aí na sua gaveta. Dependendo do modelo novo que você queira adquirir, ele pode chegar até mil reais de desconto para você sair da loja com um aparelho novo, moderno, já instalado, com a internet e com esse mega desconto de um aparelho que de repente está parado aí na sua casa. Olha, eu estou aqui com o palhaço Chevrolet. É quem faz toda a animação aí do Magazine Luiza. Desde ontem está na cidade, né? Fazendo uma festa. Isso, estamos na cidade. Queria agradecer Brasília de Minas que recebeu a gente e o Magazine Luiza com muito carinho, nosso muito obrigado. E hoje a gente devolve o atendimento, o respeito e o carinho do povo do Norte de Minas, de Brasília, de Minas e de região, né? Que está assistindo o Acontece aí. Vem para a loja, aproveita, tem muito preço bom. E até as oito da noite. Chevrolet, e o Magazine Luiza é isso mesmo, né? Essa animação, essa festa. É sempre assim, animação, festa. O atendimento de primeira linha, entendeu? É a loja de número 1021, a empresa que mais cresce no Brasil. Primeiro lugar no varejo, chega em Brasília de Minas, vem! Vou falar aqui com Brenda Lima. Ela é gestora de negócios aqui do Magazine Luiza. E vai falar pra gente sobre o Consórcio Luiza. Que novidade boa é essa que chegou também juntamente com essa loja, Brenda? Com o Consórcio Luiza é possível realizar qualquer tipo de sonho? Bom dia, Fernando. Então, o Consórcio Luiza, sim, ele realiza qualquer sonho. Já pensou, aquela cirurgia que a mulherada sempre sonhou? Barriga chapada, anturbinada, frente e atrás? Só que, Fernando, o Consórcio Luiza oferece isso com as parcelinhas reduzidas. Imagina, uma parcelinha de R$215, você nem sente pagando, né? Pra realizar seu sonho, não é? A gente tem também o Consórcio de moto, de carro, de casa, de imobiliar sua casa. E a gente consegue, pra imobiliar a casa, um crédito de R$3.000. Uma parcelinha aqui de R$107, uma parcelinha suave. Uma moto de R$165, um carro de R$380. Ainda consigo também reduzir essa parcela de carro de R$305. E também a gente tem o serviço de reforma da casa, de construção, de viagem. Se você tanto sonha aquela viagem em outro país, a gente também cobre, a gente tem o consórcio. E é sem juro, Fernando, é inacreditável, né? Brenda, o Magazine Luiza chegou então pra fazer diferente em Brasília de Minas e já está fazendo a diferença nessa inauguração. É, tá sendo um sonho realizado, né? Pra todos nós, colaboradores, e também pra cidade, que é um grande crescimento, né? E influencia também outras pessoas a querer entrar pra dentro da loja, a querer trabalhar dentro dessa loja, que é uma família, né? E a minha equipe do consórcio, que é o Hugo, né? O nosso coordenador regional. Eu e ele, a gente tá aqui pra somar. Então a gente veio com tudo, com o consórcio Luiza. E a gente tá esperando você, cliente aí, que tá nos vendo aqui agora, pra tá acompanhando a gente. Pra vir fazer uma simulação com a gente, sem compromisso. E é sem juros, tá bom? Eu estou aqui com a Jaqueline Oliveira, que está aqui no Magazine Luiza, já conferindo os preços. Fala pra gente o que você achou da chegada dessa loja à Brasília de Minas, dessa inauguração do Magazine Luiza aqui na cidade, Jaqueline. Eu achei maravilhosa. Só assim, é, a gente teve mais oportunidade e uma loja diferente pra nossa cidade, né? A gente sai um pouco da mesma e pra cidade é maravilhosa. É empregos novos e uma loja bem conhecida, com os preços maravilhosos. É excelente. Pra nossa cidade é excelente a chegada do Magazine aqui. Vou falar com a Karina Abraão, é vendedora aqui do Magazine Luiza. Inauguração feliz. Um dia feliz. Clientes. E vocês também servidores da empresa. Felizes por esse dia, né, Karina? Demais, estamos muito realizados com tudo que está acontecendo. Essa festa nós preparamos pra vocês, clientes, que fazem o nosso dia melhor, fazem a nossa vida melhor. E nós estamos muito satisfeitos com tudo que está acontecendo aqui hoje. Né, temos diversas ofertas, promoções. Vamos estar aqui até as oito da noite. Se precisar, iremos até as nove, até as dez. Mas nós queremos que todos saiam aqui com o seu sonho em mãos, realizados. É um novo jeito de comprar. Sempre foi sucesso, desde 1991. E agora vai ser mais ainda com toda a tecnologia que está disponível pra gente. É um modelo que deu certo no país inteiro, né? Não havia por que ser diferente em Brasília de Minas. Não, deu certo no Brasil todo. Hoje temos aí mais de mil lojas. E aqui em Brasília de Minas vai ser sucesso. E aqui em Brasília de Minas vai ser sucesso.